O restaurante abriu em abril desse ano, então ele não tem dois meses ainda, é um baby. É a continuação do Arturito, que estava na Artur de Acevedo, então ele tem 16 anos de história e um mês e meio, dois meses aqui na Rua Xabat 124, Jardim Paulista. A gente está embaixo de um prédio que se chama Lameda Jardins. O salão tem capacidade para 66 lugares. É isso, né Peter? 66 lugares? Não, 70 lugares. 70 lugares. 70 lugares. E você aqui? Eu? Sim. Eu sou um ninguém. Não! Há 14 anos. Um ninguém. Que está aqui há 14 anos, com muito amor, com muita dedicação, com muito carinho, com muito entusiasmo. Tá, mas você começou no bar? Eu comecei com um bar. Aqui. Aqui. Não, aqui não, lá. Lá. E aí, uma semana depois, veio a Paola. Uma semana depois, veio a Paola. Que rápido! Eu não quero você como barman, eu quero você como nosso chefe bar, que tal? Ah, tá. É? Tá bom. E aí eu continuei a minha história. E aí, cinco anos depois, eu levantei a mão e falei, Paola, eu quero ser seu gerente, o seu mestre. Que tal? Ela falou assim pra mim, eu te ajudo. Eu vou te ajudar. E aí, realmente, foi uma transição muito importante pra mim, de crescimento. Porque como eu queria mais visibilidade, o salão me deu isso. Muita visibilidade. E aí, o Peter, que todo mundo conhece já há 14 anos aqui, na nossa história de Arturito. O Peter é maravilhoso. O Peter tem nada de ninguém, na verdade. Hoje, ele é gerente geral, o mestre, ele cuida do salão, ele cuida das equipes. Vocês vão encontrar ele mais à noite, né? Durante o dia, ele tem que cuidar do filho e dele mesmo. Mas o Peter é o charme do salão. É quem conhece, todos os clientes conhecem ele. Todos os clientes o elogiam muito. Bom, hoje lembram que a manteiga vai sair com sal e pimenta. Quem não tava ontem à noite, a gente tá mudando a coisita de cima. Hoje sai com sal e pimenta. Irá mudando. O queijo já entrou no esquema, né? Alguma reclamação sobre isso? Alguma alegria sobre isso? Tá. Muito. Tá bom. Vamos lá. Fala. Hoje o peixe do dia é o robalo. O suco do dia é laranja com manga e abacaxi com pitaia. Temos dois sucos. Faz depois um tasting, por favor. Laranja com manga e abacaxi com pitaia. Temos esses dois. Eu tô servindo bebida. Eu tô vendo várias meses sem entrada. Vou falar com o garçom. Vou falar com a Flávia. Quanto mais informação circula, mais junto a gente consegue trabalhar. E se vocês chegam na praça, tem quatro mesas e vocês veem que a galera tá sentada e não está pedindo entrada, se comuniquem também. Vão falar com o Joel. Avissem. Eu tô tentando, não vai rolar. Tô com quatro mesas. Avissem. Quanto é um segundo que dá pra gente se comunicar. Mas essa comunicação faz o serviço fluir. E a gente trabalha muito mais feliz. E o cliente fica muito mais feliz. E a gente consegue crescer muito. Então a comunicação é ouro. 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 Muda tudo. Beijo. Obrigada. Bom dia. Divirta-se. Bom dia. Sejam bem-vindos. Obrigada. De nada. Sejam bem-vindos. Bom dia. Bom dia. Olá. Bom dia. Sejam bem-vindos. Obrigada. Sejam bem-vindos ao Arturito. Basta duas terrenes e uma salada. Sem queijo. Mesa 5. Sai. Basta um pão, duas saladas e uma terrenes. Essa aqui é a cozinha do restaurante Arturito. Agora estamos no meio do serviço de uma sexta-feira no almoço. Já devemos ter feito umas oito ou nove mesas. E agora continua entrando. E essa é a calma mesmo que uma cozinha sanciona. E a cozinha do restaurante. Eu acho que os realities de gastronomia passaram a sensação de que as cozinhas são super caóticas. E geram gritos. E todo mundo corre. E se bate. E cai. E não é assim. Ou seja, se é assim é porque está dando tudo errado. Uma cozinha que funciona tem que ser uma cozinha bem silenciosa. Onde as pessoas estão confortáveis de trabalhar. Focadas, sem silêncio. Ouvindo o chefe de cozinha que está cantando a comanda. A comanda é isso aqui. Que é a ordem do pedido do cliente. Tem o número de mensa, quem foi o vendedor, quantas pessoas, quais são as entradas, quais são os principais. Um documento muito sagrado porque ele obtém todas as informações do pedido que você faz no restaurante. Tem horário para a gente controlar quanto tempo está demorando. Chefe! 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 Para que uma cozinha seja calma, tem algumas coisas. Não é só ficar calmo. Não é assim. Ela tem que ter sido muito bem planejada para que tenha os equipamentos, o espaço e as pessoas necessárias para operar para o cardápio que ela oferece para o número de clientes que o restaurante tem. Então, se a cozinha está subdimensionada, vai ser uma loucura, vai ser uma correria. As pessoas realmente não vão conseguir trabalhar. Se a cozinha está subdimensionada no espaço e no número de pessoas, quando entram muitos pedidos, a cozinha não vai conseguir atender. Se a metade dos equipamentos estão quebrados, não funcionam, os cozinhos não têm espaço para trabalhar, isso cria um desespero e isso cria uma correria. Então, essa é uma cozinha calma, ela foi pensada para ser assim. E para isso, ela tem um número de pessoas que tem que ter. Então, tem bastantes cozinheiros na minha cozinha. Neste momento, somos 11. Aqui, agora, fazendo serviço de almoços. Isso inclui algumas pessoas que estão na área de lavagem de panelas e de louça. Mas eu tenho dois, quatro, seis cozinheiros, um chefe de cozinha, uma confeiteira e euzinha aqui. E a cozinha foi dividida em praças. Essa é uma cozinha que foi planejada de uma forma quadrada para que todas as praças conseguissem entregar para a boqueta ou pastrú, que é a área da cozinha onde os pratos vão sair para o salão. Esse barulho que vocês escutam bem alto é o barulho da coifa, mas na verdade o barulho mais alto que vocês escutam aqui é o da cocedora de massas. E na hora que a gente baixa um pouquinho, vocês vão ver que o som se acalma um pouco. E isso, eu não posso fazer nada, porque o Bira que gosta de trabalhar com ela no máximo. Se ele... Mas hoje ele não está de muito bom humor, então não vamos falar nada para ele. Mas se ele abaixasse só um pouquinho, chama a cocedora de massa, a cozinha seria muito mais calma. Mas como são eles que mandam aqui dentro, porque trabalham comigo há 16 anos, 15 anos, 13 anos, 10 anos. Eu respeito eles, assim, de uma maneira vocês não fazem ideia. Então, eu acho que quando um cozinheiro domina a sua praça, a gente tem que respeitar se ele está fazendo um bom trabalho. Então, esse barulho é bem alto, é o Bira que gosta da cocedora de massa, assim, já. Agora eu estou enchendo o meu peito de migalhas. Às vezes, a gente fica querendo tudo, né, desejando as coisas e é normal e faz sentido. Eu sempre desejei ter cozinhas melhores. Mas demorei quase 32 anos para ter a padaria que eu queria, então chega, às vezes. Essa padaria, ela é maravilhosa. Ela tem dois fornos ramalhos. Forno ramalho e um forno português, que é de uma ciência, assim, absurda. A gente consegue programar todas essas receitas que a gente tem. Ele tem memória, né, para lembrar as temperaturas, a umidade, o tipo de forno, onde vai dar mais ou menos calor. E nesse daqui de baixo, é onde a gente faz o pão de fermentação natural e massa folhada. E esse daqui de cima é mais para sobremessas. Aqui tem o carrinho. Aqui sou eu comendo massa folhada. Aqui tem as pavlovas. Aqui nós temos uma geladeira. Aqui nós temos a máquina que vai estar masculhada. Aqui nós temos uma fermentadora de pães, que é onde os pães vão entrar. O pão de fermentação natural e outras massas que a gente faz, eles entram para fermentar. Ó, dá para ver eles. Então tem a temperatura controlada, o tempo, a câmera está a 14 graus agora. E eles estão crescendo, são os pães que a gente vai assar amanhã. A gente vai usar muito para os gelatos. A nossa máquina de gelato ainda não chegou, mas está chegando da Itália. E quando você faz gelato, uma coisa que é muito importante fazer, depois do gelato ser produzido, é descer muito rápido a temperatura e congelar o sorvete muito rapidamente para que não formem cristais de gelo. Esses cristais de gelo, depois, quando você come, se transformam em água. Então para a massa do gelato ser realmente sedosa, perfeita, cremosa, sem nada de partículas de gelo, uma vez que o gelato é produzido, a gente precisa colocá-lo na ultracongeladora, a menos 14, mais ou menos, antes de levá-lo para o freezer. E o ultracongelador, o que ele faz é basicamente isso, o ultracongela, ou seja, congela muito mais rápido. Se você colocar algo no freezer normal de casa, vai demorar algumas horas para congelar. Aqui demora alguns minutos. Aqui na parte de cima, no primeiro andar, a gente tem uma câmara fria, que vamos conhecer agora, uma câmara congelada, depósito, uma pequena área de produção, onde a gente faz as massas frescas, uma área de descanso para os cozinheiros, uma casinha para eles descansarem, e o escritório, um escritório aqui para a gente, com o nosso banheiro, e o escritório onde muita coisa acontece, não é poca, é muita coisa. E nele trabalham duas deusas, são a Vânia e a Cris. A Vânia é nutricionista do restaurante, responsável pela qualidade, auxilio no RH e outros assuntos e afins. Nós conferimos toda a produção, validade de alimentos, validade de produtos de limpeza, fazemos toda a certificação de todos os produtos fornecidos, com audos técnicos dos nossos fornecedores, manutenções de equipamentos e utensílios. Comida de funcionários é de extrema qualidade, nós fornecemos os mesmos, dos mesmos fornecedores que são fornecidos pelos nossos clientes, também são os fornecedores utilizados pelos nossos funcionários. produtos de origem sustentável, orgânica, com balanceamento nutricional, até uma grande variedade de legumes e verduras, sempre temos a proteína do dia. E quando temos algum funcionário que é vegetariano ou vegano, a gente sempre tem uma opção extra para que eles possam se sentir acolhidos. E enfim, fruta, cafecito. Lanche da manhã, lanche da tarde, lanche da noite, com fruta. É um restaurante, basicamente. E aqui vamos passar para o setor do financeiro, que é bem, vai além do financeiro, né? Vai além do financeiro. Que é a Cris. Bom, eu cuido da parte do financeiro, de toda a entrada de nota fiscal, vencimentos, pagamentos. Cuido da parte de compras, contato com os fornecedores, cotação, toda a parte de pagamentos, de contas de consumo. Toda essa parte do financeiro eu faço, parte burocrática e compras. E ela também faz um pouquinho de reservas, porque muitos clientes que não reservam através do site, mandam muito e-mail. Isso é uma coisa que vale a pena falar. A gente nunca reserva todo o restaurante. Sempre, sempre, sempre abrimos almoço e jantar com pelo menos 35, 40 lugares. Então, não precisa fazer reserva para vir no Arturito. Pode vir. Se você vem cedo, nos horários de apertura, meio-dia e 19 horas, com certeza você vai sentar. Se você vem um pouquinho mais tarde, talvez tenha um pouco de espera. Talvez não, não necessariamente. Mas não é um restaurante que trabalha só com reserva. A gente deixa a metade do restaurante sempre disponível. Mas muita gente ainda acha que só pode vir com reserva e fica meio desesperado. Então, a Cris atende, conversa, explica. E essa aqui é a minha mesitas. Está um pouco bagunçada. E aí, agora a gente vai... Vamos ver a câmera fria, onde dormem os ingredientes. Isso aqui é obrigatório. Todo mundo que entra tem que vestir, porque a câmera fria, ela é muito fria. Eu vou ficar com isso aqui, porque vai... Quantas vezes você conheceu a câmera fria de um restaurante? Nunca? Venha. Venha. Então, isso aqui é parte do que eu te falei. Para uma cozinha ser calma e organizada, ela precisa ter uma organização mesmo. Não dá para ter uma cozinha calma durante um serviço lá dentro. Se a câmera fria, os estoques são desorganizados e está tudo bagunçado. E o cozinheiro ou o chefe vem correndo para pegar uma coisa e ele não acha. Então, nós usamos essas caixas maravilhosas para estocar a comida, que são transparentes, são apropriadíssimas, obviamente. São especificamente feitas para estocar alimentos. E a gente tem tudo marcado. Fora as etiquetas de validade que a gente tem, aqui a gente sabe exatamente o que chegou, o que tem, está tudo higienizado. Eu consigo ver tudito. Aqui tem toda a produção de massas frescas. E aqui você tem a descrição do que foi, quando foi manipulado, qual é a validade, o que tem que usar primeiro. Algumas produções, laticinhos. Aqui as carnes e os peixes, o nosso frango orgânico, as nossas carnes sustentáveis, as nossas ostras, tudo separadito. Cada ingrediente tem a sua caixa específica para isso, vedada, fechada. Aqui tem as algas frescas que a gente serve no prato de ostras. E essa é a câmara congelada. Ela é muito gelada. A gente tem pouquíssimas coisas congeladas. Magrê de pato é congelado, algumas carnes são. A manteiga, que é uma manteiga específica que a gente usa para massa folhada, a gente compra e congela. E as produções, algumas produções de massa folhada, a gente consegue fazer com antecipação e manter congelado. Mas é muito pouco. Vocês veem, o volume de congelado é bem menor do que o fresco. Meu nome é Joel, eu sou estoquista, organizo a câmera e tudo que eu aprendi a organizar foi graças a ela que me ensinou a todo dia melhor. O trabalho de estoquista é quando chegam os insumos no restaurante, tem que ter alguém que os organize, que os guarde. Que coloque os mais novos atrás e os mais antigos na frente, que controle todas as datas, a forma de organizar a câmera fria, a higienização dos legumes, a higienização das caixas. Então, realmente é um trabalho primordial. Eu acho que no restaurante, todos os trabalhos são primordiais. Se não tem o Joel, se não tem a Yara lavando os materiais, se não tem os meninos que lavam a loça, se não tem as meninas que fazem a limpeza, se não tem as meninas que recolhem o lixo, os meninos que fazem o trabalho de higiene do restaurante constantemente. Então, não é só o chefe de cozinha, não é só o mestre, é todo mundo. Porque quando uma peça não funciona, o resto dá trabalho a ajeitar tudo. Né? É. É, a gente todo dia tem o mesmo trabalho, né? Que tu come muita coisa fresca, então todo dia a gente guarda as mesmas coisas, troca as mesmas coisas, pra não ficar nada ruim fora de lugar, né? Você quer um gafião? Sim, e controla os meninos também, que se deixar faz uma bagunça danada. Isso aqui é uma área onde a gente faz a produção de massas. Então as massas que vocês viram na câmera fria, é aqui que se faz porque é uma área muito mais fresca e mais calma, né? E a produção de massa é um trabalho muito artesanal e demorado. Então isso se faz de manhã, todos os dias, com farinha e sêmula italianas. E se faz aqui todo dia, na mão, calmamente. São duas pessoas pra produzir as massas que a gente serve aqui no Arturito. 5 da tarde, agora o serviço do almoço terminou. Esse é o momento de troca de equipes. Então as equipes de cozinha e de salão que trabalharam de manhã foram embora. A equipe que entra à tarde estão entrando. Às vezes fica um pouquinho uma pessoa ou outra pra ter uma conversa de como foi, o que precisa mudar, o que precisa, enfim, se comunicar, né? Comunicação é super importante. E daqui a duas horas a gente abre de novo. Então são as 5, o jantar de funcionário vai ser às 18 e o restaurante abre às 19. Então 5 da tarde é um horário que tem. Algumas pessoas sentadas, revisando a lista de reservas, outras pessoas dobrando o guardanapo, outras preparando o jantar de funcionário, fazendo mise en place, fazendo mise en place de bar. Mas é bastante tranquilo assim, à tarde. A gente abre de terça a domingo, abrimos de terça a sexta pro almoço, sábado e domingo também pro almoço. E depois no jantar a gente abre de terça a sábado e domingo a gente abre só no almoço, de meio-dia às 16 horas. Segunda-feira a gente descansa, pode vir sem reserva, não precisa necessariamente fazer, mas se quiser ter certeza absoluta ou quiser se programar pra algum evento ou algo assim, pode fazer a reserva. As reservas são feitas através do link que você vai encontrar no Instagram do restaurante. A gente não atende reservas no telefone porque temos um sistema de reservas e é muito mais simples até pra vocês mesmos, que em seguida recebe confirmação no celular e tudo mais. Algumas pessoas perguntam por que não conseguem fazer a reserva pra outubro, pra novembro. É o próprio sistema que ele vai abrindo as reservas de dois em dois meses. Então, se for uma reserva muito especial pra daqui a vários meses, então entra em contato pelo telefone ou por e-mail. Tudo isso está no perfil do Instagram do Arturito. O que mais? O cardápio. O cardápio é... Eu tô apaixonada pelo cardápio desse restaurante. Vocês viram alguns pratos na cozinha. Já me ouviram contar um pouco qual era o foco do Arturito agora nessa fase mais madura. Minha, talvez, mais madura. Como eu contei pra vocês dentro da cozinha, eu cozinho há 32 anos. Passei por vários estilos, imitei várias pessoas. Quando a gente é jovem, vai imitando aqueles que a gente admira. É normal. E muitas vezes, nessas imitações, a gente acaba construindo e achando o próprio estilo. E, às vezes, também acaba se afastando daquilo que a gente imitava ou copiava. Ou tentando se afastar também do que todos os outros fazem. Não por uma questão de rebeldia de forma alguma. Às vezes, sim. Mas mais por uma questão de encontrar uma linguagem que faça mais sentido. A linguagem que faz mais sentido pra mim hoje, me conhecendo, sabendo que tipo de cozinheira que eu sou. Eu sou uma cozinheira muito cuidadosa na hora da reprodução, na hora da produção, da escolha dos ingredientes, dos processos e procedimentos. Mas eu não sou uma cozinheira que pira nas criações, ou que vai apresentar pra vocês pratos louquíssimos ou raríssimos. Ou que a minha busca seja surpreender vocês por coisas muito esdrújulas, ou surpreendentes, ou originais. Não é meu estilo, nunca foi. Então, agora eu estou muito mais segura e confortável em dizer que a minha cozinha é uma cozinha extremamente clássica. Provavelmente vocês não vão encontrar aqui nada novo. Mas o que a gente busca é que quando vocês experimentem os pratas que parecem ser bem conhecidos, vocês falam, nossa, nunca comi. Ou não imaginava que um coquetel de camarão podia ser tão leve. Ou não imaginava que uma Waldorf poderia ser tão refrescante e surpreendente, com uma explosão de tantos sabores. Ou comi milhares de carpaccios na vida, mas esse aqui é leve, é perfumado. Não consigo identificar qual é esse perfume. A gente trabalha muito equilibrando os sabores, trabalha muito com cítricos nos pratos. É uma cozinha super clássica, como eu falei. Tem um foco nas massas italianas, que é de onde eu venho, né? Sim, na Argentina, mas meus pais são italianos, minhas avós são italianas. Eu cresci muito comendo comida italiana, então a massa, o macarrão, os molhos borbulhantes na panela, as saladas italianas, os queijos, o tomate, o azeite de oliva, o queijo ralado, a parmesão, o pão para molhar no molho. Essas são coisas que estão muito, estão no meu DNA e elas estão aqui. A gente faz aqui um ravioline de ricota, que vocês viram na câmera fria, com o molho de tomate da Marcella Rassan, que está no meu canal. E é uma receita de ravioli que eu faço nos dias que eu quero dar muito amor para a minha família. Quando eu quero que o Bal, o Fran, o Manuel, se sintam muito acolhidos por mim, celebrados por mim, esse é o prato que eu faço. E ele está aqui. E, obviamente, os ingredientes, né? Desde sempre a minha cozinha, desde que eu cheguei no Brasil em 2001. Quando eu cheguei no Brasil em 2001, eu tinha acabado de voltar da Califórnia, em um momento onde a Califórnia estava no ápice do farm to table, e da comida de ingrediente, onde, da onde que veio o ingrediente, era quase tanto mais importante do que a receita. E, além de eu ter passado por isso na Califórnia, foi assim que eu cresci. Porque nas caças onde eu cresci, das minhas duas avós, a horta estava do lado. Então, os bichos se matavam, os legumes se colhiam, as frutas se pegavam do pé, as servas se arrancavam da terra, meu avô fazia vinho. Então, o farm to table tão em vogue hoje em dia é algo que, na verdade, foi do jeito que eu vivi sempre. Estou muito feliz com o Arturito, estou muito orgulhosa com o trabalho que a gente fez. Estou muito agradecida com todas as pessoas envolvidas nisso. Isso aqui tem uma quantidade de pessoas envolvidas enorme. Somos 50 funcionários aqui dentro, colaboradores, como você quiser chamar. Muita gente que trabalha no escritório de La Guapa, que cuida da governança e do financeiro. Beni, meu sócio. Então, estou muito empolgada, estou muito feliz. Peço desculpas por ter demorado tanto para contar essa história. É que, realmente, eu estou trabalhando muito. Não é fácil fazer um restaurante. A gente fez uma coisa, assim, incrível, que foi fechou o Arturito da Artur e sete dias depois já estava abrindo aqui, em um novo endereço. Isso é loucura, né? Um recorde, assim. Foi maravilhoso. E estamos todos muito felizes e esperamos que vocês venham nos visitar e que vocês gostem. E se vocês não vêm nos visitar, mas estavam curiosos para saber como é o restaurante da Paola, o restaurante de Paola é esse aqui. Se vocês tiverem mais perguntas, quiserem saber mais coisas específicas sobre o restaurante, vocês podem mandar com a hashtag PaolaResponde. E a gente faz um especial PaolaResponde com as perguntas sobre o Arturito. E aí Legenda Adriana Zanotto